Humanos! Esses humanos, esses humanos que circulam Pela cidade, aí afora Eu não aguento, eles querem me conquistar Eu não aguento, eles querem me controlar Querem me obrigar a ser do jeito que eles são Cheios de certezas e bebendo de ilusão Mas eu não sou quem quero ser igual a quem me diz Dizendo igual eu posso ser feliz Esses humanos! Dizendo igual eu posso ser feliz Eu não aguento, eles querem me conquistar Eu não aguento, eles querem me controlar Querem me obrigar a ser do jeito que eles são Cheios de certezas e bebendo de ilusão Mas eu não sou quem quero ser igual a quem me diz Dizendo igual eu posso ser feliz Dizendo igual eu posso ser feliz Tão irreal, aquela luz azul, e era final Enquanto eu caminhava, ela dizia apareceu Mas no descartinho, a gente não aconteceu Imediatamente eu comecei a procurar Aquela garota eu preciso encontrar Mas essa cidade é tão imensa Não sei chamar-me, nem como lhe chamar Linda garota, te ver Linda garota, te ver Já desesperado, parecia que era o fim Nunca encontraria a garota de milim De repente então, ela me apareceu Foi num piscar de olhos, eu sei como afetou seu Fiquei ali parado, ela então se aproximou Olhou pelos meus olhos e pra mim assim falou Sex, 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 vai lá E esse mistério minha vida perseguiu Aquelas palavras, aquele olhar febriu Cheguei de um tormento lindo, nunca terá fim Jamais que chorei, a garota de Belém Linda garota, te ver Linda garota, te ver Caminhava aí no sorrazinho A noite olhando para o chão De repente eu vi uma figura Que de longe tocou meu coração E parecia tudo Tão irreal, aquela luz azul E era final Enquanto eu caminhava, ela desapareceu Quando eu fiz cardíaco, eu sei como afetou seu Imediatamente eu comecei a procurar Aquela garota, eu preciso encontrar Mas essa cidade é tão imensa Não sei seu nome, nem como lhe chamar Linda garota, come on Linda garota, te ver Linda garota, te ver Ja! Jit! Valeu, obrigado, sou livre! Come on, figurão! Jô! 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 Uau! Linha pra garota! Jimé! Linha pra garota! Jimé! Nããããã! Obrigado! Tchau! Come on, kids! Aqui é o Zuplay, acabei de tocar aqui no Show Libre. Quero dizer que todas essas músicas que a gente acabou de tocar Elas vão estar disponíveis na o que? Plataforma digital! Caralho, é nóis, champs!